O início foi contigo Eu sempre fui sincero Tu dizes que não mudaste Duvido Para que continuar Se o teu toque eu já não sinto Deixa de falar Não aguento mais Deixei de acreditar No teu sorriso Teu toque já não mente Não fui eu Quem te abraçava com o olhar vazio Não fui eu Quem te disse vá embora Para nunca mais voltar Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Eu fazia tudo aquilo que pedias Tu só se eu quisesse o mesmo que tu querias Eu senti os teus amores e sorrisos Muito mudo já sabia o que ia acontecer Tu como é que és capaz de mudar tanto Eu Eu Como é que tu perdeste o teu encanto Eu nunca desisti nem deixei de falar Para ti é fácil Para ti é fácil Para ti é fácil Deixa tu andar Para nunca mais voltar Não fui eu Não Não fui eu O número é fácil apagar, mas custa a desligar Será que não te dei? Será que até errei? Eu mudei e não sei É mais difícil de falar e custa acreditar Como é que nós chegamos a este ponto? Eu não sei Não fui eu Quem te abraçava com o andar vazio Não fui eu Quem te disse vá embora Para nunca mais voltar Não fui eu 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 Eu não fui eu Obrigado.